A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso. E a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de Trigolino. Aposto que você já conhece. Não conhece ainda? Se não conhece, aproveita aí as compras do mês. Mas coloca na lista Trigolino, porque além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã. Tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. Tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca. São perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem os wafers, que por si só já são incríveis. E dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com todo amor e carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. É de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Amaral, é com você. Muito bem, são 11 horas e 10 minutos. Nós vamos mostrar agora a preocupação de moradores do Petrópolis na zona sul da capital. Eles fizeram uma manifestação porque tem medo do risco de desabamento de um galpão lá no bairro onde eles moram. Uma situação complicada e que a gente mostra em detalhes aqui na tela do programa. Solta aí, diretor. O protesto foi em frente a esse galpão que está em obras no Petrópolis. O local corre risco de desabamento e pode atingir mais de 20 casas e uma creche. Os moradores estão assustados. Nós fizemos uma reunião junto com a defensoria, lá na defensoria, e junto com o representante do dono da empresa aqui. E o que ele falou? Que iria derrubar todas as paredes, né? E para poder reconstruir novamente o galpão. Só que nada foi feito. Com medo, muitas famílias passaram a noite em claro. Cai aquilo tão pesado. Qual é a segurança que ele está fazendo aí com a gente, com os moradores? Além do risco de desabamento, há uma grande quantidade de lixo dentro do local. A defesa civil esteve no local e disse que falta apenas uma proteção no muro do galpão. Eu vou checar todo o processo, vou marcar uma reunião para segunda-feira, inclusive com o Implube, uma ação conjunta com o Implube, GGI, defesa civil, se possível, proprietário, para que a gente tenha uma definição total de civil. Eu quero ver feita toda essa tapumagem para dar segurança aos moradores. Os moradores prometem seguir com as manifestações até que os trabalhos sejam interrompidos. Na verdade, o trabalho tem que continuar, mas para dar segurança nessas paredes que correm risco de desabar e atingir algumas casas ali no Petrópolis. Márcia Lasmar lembra bem, esse galpão foi, infelizmente, alvo de um incêndio. E logo depois as condições pioraram bastante. E o que mais me chama a atenção, Márcia, é que tanto tempo depois ainda existe o risco de desabamento. E essas famílias, é claro, estão protestando com muita razão, porque se sentem todos os dias ameaçadas. Amaral, esse é um exemplo aí de que a propriedade privada, ela causa um transtorno. E é nesses momentos que o poder público precisa interceder junto à propriedade privada para que ela atinja a sua função social. Quando a propriedade, na Constituição, ela determina que cada uma delas tem que atingir a sua função social, quer dizer, nada mais nada menos, que ninguém proprietário, ou de terreno, ou de galpão, ou de casa, tem que prejudicar ou interferir no direito dos outros. O Amaral lembrou muito bem, porque nós fizemos, inclusive, um vivo lá, nesse endereço, porque nesse local eram guardados, se eu não me engano, materiais de limpeza, materiais tóxicos, tinta. Houve um incêndio, as pessoas tiveram que sair das suas casas. A Defesa Civil foi lá, teve que fazer uma vistoria para saber se tinha segurança, porque bem na lateral, na parede lateral desse galpão, passa um beco. São várias paredes de várias casas de famílias. E tudo assim, olha, coladinho um no outro. Então, qualquer tipo de problema, ou estrutura, infraestrutura, estrutura mesmo, estrutural, desse galpão, pode prejudicar a vida de famílias inteiras. Pelo menos, se eu não me engano, são 20 famílias que moram nesse beco, do lado, a parede do beco passa do lado desse galpão. Então, quer dizer, a preocupação dessas pessoas é pertinente, precisa-se sim que a Defesa Civil tome providências para trazer segurança a esse galpão. Se elas estão hoje se manifestando aí e reclamando com relação a essa segurança, porque elas têm toda uma história. Primeiro foi abandonado, depois foi incendiado o galpão, ficaram fora das suas casas pelo menos dois dias, que foi o tempo que a Defesa Civil concluiu que era seguro voltar para as suas casas. Ou seja, tudo isso, essas pessoas dessa rua aí estão enfrentando. E o proprietário, cadê? Cadê o proprietário do galpão para aparecer aí, para dar uma satisfação, e dizer, calma, pessoal, eu vou contratar uma empreiteira ou qualquer coisa, ou fazer aí um trabalho em conjunto para poder trazer segurança para vocês, porque a minha propriedade não pode atrapalhar a vida de vocês. Amaral. Olha só, quando a gente observa essa imagem do técnico da Defesa Civil caminhando aí no corredor, mostra lá de novo, Cristiano, volta rapidamente a imagem que a gente vê o técnico da Defesa Civil entrando em um corredor, que de um lado está o tapume do galpão e do outro estão as casas. É um beco que ficou, na verdade, é uma área que ficou restrita a um beco por onde passa ali, não passa um carro, não chega a passar um carro. Quando chegar a imagem, eu mostro aí para você. E aí, o que acontece? Está aqui, olha, essa imagem, exatamente essa imagem aqui. Então, qual que é a reclamação desses moradores? É que desse lado está a parede do galpão. E esse galpão, Marcelo, aparentemente está em reforma. E esse é o medo que tem os moradores. É porque durante essa reforma, em que as paredes estão praticamente soltas, ocorra um outro tipo de desabamento e essa parede ceda sobre as casas que estão aqui, ao longo desse beco, por onde vai passar o técnico da Defesa Civil. É uma situação de risco e que, principalmente, tem que ter a intervenção do INCLURB. Existem normas para a construção civil na capital amazonense e fica muito claro que a distância dessa parede para essas residências aqui não está dentro daquilo que é estabelecido para novas construções aqui na capital amazonense. Então, está na hora do INCLURB intervir, chegar, fazer uma fiscalização na obra. A Defesa Civil está fazendo a parte dela, quer estimar ali o risco de desabamento, qualquer risco que exista para essas famílias. Mas também, volto a dizer, é importante que o INCLURB chegue e faça a parte dele. Veja só, né? Veja só que situação. Tanto tempo depois, a gente observa que o problema simplesmente continua. Vamos mudar de assunto, vamos seguir com o destaque de polícia, falar sobre a Operação Malete da Polícia Civil, que cumpriu pelo menos 54 mandados de prisão aqui na capital amazonense. Foi muita gente presa. Ontem, nós começamos a mostrar isso aqui no programa da comunidade, mas na reportagem a gente tem todos os detalhes na tela. Solta aí, diretor. Um dos mandados cumpridos foi expedido em 1994. Gerson Nunes Favalho estava foragido havia 20 anos. Ao todo, 50 pessoas foram presas, a maioria por tráfico de drogas e homicídio. Nós resolvemos dar cumprimento a vários mandados que temos aí pendentes. São pessoas que têm mandado que ainda não eram considerados foragidos, mas alguns também considerados foragidos. Mandados que já estavam há muito tempo a cumprir. Policiais de todas as delegacias da capital participaram da Operação Malete. Isso só foi possível porque o setor de inteligência dos distritos foi reativado. A segunda etapa da operação vai ser colher o depoimento desses presos. Segundo o delegado-geral, isso deve durar cerca de um mês. Só então vai ser possível saber se há envolvidos na chacina, que deixou 37 mortos em apenas três dias. Sobre esses homicídios daquele final de semana, a gente vai estar fazendo levantamento, mas não está descartado. A gente ainda está levantando, fazendo levantamento completo. O que a gente observa é o trabalho diligente da Polícia Civil, fazendo aí um resgate de todos os casos, de todos os mandados que estavam em aberto e que não haviam sido cumpridos, e trazendo nesse grande mutirão uma sensação de justiça, acabando de vez com a impunidade de quem tinha mandado em aberto desde 1994 e já não acreditava mais que poderia ir preso pelo crime que cometeu. Outra coisa que nós até comentamos ontem aqui, a maior parte desses mandados em aberto por tráfico de drogas e por crimes contra a vida. Situações bastante complicadas em que essas pessoas perigosas continuavam nas ruas a cometer os mesmos crimes sem nenhum tipo de punição. Marcia Lasmar. E, Amaral, a polícia continua investigando porque existe a possibilidade de participação de alguns desses presos aí naquela chacina que aconteceu em que 37 pessoas foram mortas. A polícia continua as investigações para justamente tentar identificar se houve realmente a participação desses presos. Vamos lá, Maral, vamos continuar falando da ronda policial. O PM suspeito de matar a soldado do Batalhão Ambiental Deusiane Pinheiro foi ouvido na primeira audiência do processo que trata da ameaça à família da vítima. A família da vítima fez ali uma denúncia e acabou que ele foi ouvido, já que a família se sentiu ameaçada desde o início da morte da Deusiane. É o que a gente vê agora. Coloca na tela. O cabo Elson Santos de Brito chegou no fórum fardado e armado. Ele não quis comentar sobre o caso. Nada declarar para a imprensa. Ele vem? Sou advogada dele. Não, não. Nada declarar para a imprensa. O processo está relacionado às constantes ameaças à família da soldado Deusiane Pinheiro, morta em abril. Na audiência, nada foi resolvido. Eu acho que a polícia militar está esperando que ele mate alguém da minha família para tomar uma atitude. Eu vivo mendigando justiça. Deusiane foi encontrada morta dentro de um barco do pelotão fluvial. O laudo do Instituto de Criminalística afastou a possibilidade de suicídio devido à forma em que o corpo da soldado estava e a posição da arma encontrada. A reconstituição do crime foi em junho. Dois meses depois, segundo a advogada da família da vítima, o laudo ainda não foi emitido. O caso, que está sob responsabilidade da Auditoria Militar Estadual da PM, continua parado. O inquérito foi apresentado na Auditoria Militar. A promotora exigiu laudos que já constam nos autos, como o laudo das armas periciadas já consta nos autos. Então, a única coisa que está faltando é o laudo da reconstituição. Para a família, não há dúvidas de que Elson é o responsável pelo crime. Ele tinha um relacionamento conturbado com Deusiane. Nem por laudo não existe dúvida. O laudo comprova que a arma que matou a Deusiane foi a arma do Elson Santos de Brito. Foi ele que matou a minha filha. E eu não sei por que ele não está preso. Eu não sei quem protege ele. Que dilema, né? Olha, gente, a gente vê aí essa história toda. A gente está acompanhando tudo isso. Nós também aqui da imprensa acompanhamos toda essa história. E a gente fica aqui com uma sensação realmente de ver o desfecho. O que a gente quer é uma conclusão disso tudo. A gente quer que esse inquérito que está em andamento aí, que nunca se acaba, tenha um fim com um resultado. É tudo que a gente quer. E é tudo que a família da Deusiane também quer. A mãe dela quer. Então, essa questão das ameaças aí, não é de hoje que elas reclamam disso. Eles sempre reclamaram que eles vêm sofrendo ameaças. Inclusive, a própria advogada chegou a dizer que ela também estava sofrendo ameaça. É uma situação extremamente complicada, é uma situação delicada, mas que, antes de tudo, a gente confia que a justiça militar chegue a uma conclusão. Porque não dá para se chegar, para se atribuir a uma pessoa que tem que proteger, que tem que defender, que tem que garantir a segurança das famílias amazonenses, e ele estar vinculado a um homicídio. Essa é a questão toda. É isso que a sociedade toda quer. Uma resposta a essa situação que foi causada envolvendo o soldado Elso e, principalmente, se chegar a uma decisão. Foi ele? Não foi ele? Concluir esse inquérito para que a sociedade tenha uma resposta e para que a família da Deusiane também tenha. Porque isso é que traz aí a segurança para que a gente confie na corporação inteira. Amaral. Olha, a minha opinião é muito simples. No que diz respeito a esse caso, até por conta de tudo aquilo que a perícia já apresentou como resultado e que, pela própria família, a gente escuta sempre a repetição. O laudo da perícia apontou. Não foi suicídio, foi homicídio. A Deusiane foi morta. E agora corre-se, portanto, um inquérito policial que não consegue, um inquérito policial militar que não consegue ter um fim. E, enquanto isso, a gente observa o Elso entrando fardado, com uma pose, com uma postura, né? Todo metido ali, né? E sendo o principal suspeito e tendo envolvimento direto, direto na morte da soldado Deusiane. É inacreditável que isso ainda aconteça e que a gente tenha um inquérito em andamento que não consegue ser concluído. A Polícia Militar do Estado do Amazonas precisa dar uma resposta. E uma resposta imediata, porque isso também significa lisura, significa limpeza dentro da corporação, que não pode ter policial corrupto, que não pode ter policial matador, porque tem que ter e a maioria fala sobre isso. A maioria dá respaldo para isso. A Polícia Militar do Amazonas é para reunir defensor da população e não policial corrupto e matador. Por isso que tem que se concluir logo esse inquérito e dar uma resposta. Para uma mãe inconsolada que continua chorando a perda de uma filha e para a sociedade que quer saber qual vai ser o fim deste caso. Porque até então, outra coisa, quem não deve não teme. A gente percebeu ali na reportagem que a nossa repórter Laila Pereira pergunta lá se ele quer declarar alguma coisa, ele fica calado como se não tivesse ninguém ao lado dele. Quem não deve não teme. Senhora, se eu não devo, eu não vou falar. Eu tenho oportunidade de falar, eu vou me defender. Isso é claro para quem, obviamente, leva uma vida digna, uma vida justa. Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. Coloca o horário aí, 10 horas, 11 horas e 24 minutos. O que é que vem pela frente aí, Ingrid? O Marcelo Asmar está prontinha para trazer uma dica para você de casa, que nos acompanha, é claro. E em nome da Marcelo Asmar e de toda a equipe do Agora, a gente agradece a sua audiência e a sua participação pelos telefones do Agora, que estão abertos todos os dias aqui para que você interaja ao vivo com a nossa equipe de produção e com a gente aqui no estúdio. Enquanto isso, o Marcinha traz dica. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Após a menopausa, eu sentia muitas dores nos ossos. Meu médico diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Eu vi na televisão calcitran. Comecei a tomar calcitran e hoje não sinto nenhuma dor. Graças ao calcitran, sou uma mulher alegre e de bem com a vida. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, fica com você. São 11 horas e 25 minutos. Você que está aí do outro lado, eu queria aqui deixar registrado. Vem comigo aqui, Carlinhos, rapidinho. Vem comigo aqui, rapidinho, que o meu amigo aqui, Rudi Van Halen, que casou, rapaz. Fiquei sabendo se você casou lá no Facebook, está lá. Casou mesmo? Chega aqui, chega aqui. Chega aqui. Casou sim. Casei? Casou, casou sim. Não, não, diretor. Isso aqui é um campeonato sub-23 de futebol de areia do bairro Colônia Oliveira Machado. Isso aqui são todos os times? Isso. Só mostrar para lá. É futebol de areia? Segura aí, então. Segura aí para o Carlinhos mostrar aí. Isso, bacana. Quando é que começa? O início? Ah, tu me traz aqui a informação e tu não sabe quando é que começa, aparente. Deixa comigo aqui, então. Isso, faz o meximento. Ah, tu vai me pagar? Fatura aí para mim, Ricardo. O baixinho vai lhe pagar. Está aqui o baixinho. O baixinho. O Elcio, o nome dele é Elcio, mas conhecido como o baixinho. Olha só. É o sexto campeonato sub-23 de futebol de areia do bairro da Colônia Oliveira Machado. O pessoal lá joga muito. O diretor Ivan Nascimento está trazendo outro reclame aqui para mim. Vai estar o Juventus, o Manchester. Rapaz, o Chelsea, o Liverpool, todos os times aqui participando. Qual é o time que você joga? Inter de Milão, meu time. É? E tu joga mesmo ou tu só é o roupeiro lá? Não é só eu que tremo, não. Você também treme, né? Hã? Você também treme. Não, mas eu tenho justificativa para isso. Eu tenho justificativa. Quer que eu te deixe em maus lençóis aqui? Não, não, não. O que sabe? Pois é. Alô, baixinho, meu amigo. Obrigado pela audiência aí na Colônia Oliveira Machado. O campeonato começa dia 13. Não, rapaz. Não é quando é que começa. Não está aqui a informação. Quando é que começam lá os jogos? Olha, baixinho, você está me devendo essa, tá? Mas quando é que você joga, Rude, lá? Quando é que você joga? Essa aqui é as inscrições do campeonato, né? Ah, ainda está rolando as inscrições? Isso, vai rolar as inscrições agora. Então, vai, vou dar o número aqui. 992-513-554 e 992-49-9179. Fala com o baixinho, faça sua inscrição e participe do campeonato sub-23 de futebol de areia lá da Colônia Oliveira Machado. Está aqui o registro feito pelo Gudvan Hallen, que agora está casado, casadinho da Silva. Fica aqui do meu lado, Rude, também. Você vai jogar no meu time? Eu não jogo nada, rapaz. Não, isso aqui não é para você, não. Já foi recuperado? Já foi recuperado? A audiência do programa é muito boa. Já foi? Então segura aí. Muito bom. Você já foi recuperado, Marcelo Asmar, está tudo certinho. Estão te ligando? Já querem fazer a inscrição. É, já querem fazer. Já querem fazer. Então arruma a câmera aí, rapaz, para Marcelo Asmar poder entrar. Seu Carlinhos, vem aqui, seu Carlinhos. Mostra como é que fica a banda aqui, rapaz, nos bastidores do Agora, enquanto aguarda ali a participação. Está todo mundo aqui, o pessoal do Lucas. Lucas, apresenta aí, quem é que está aqui com a gente hoje? Esse aqui é o Pedrinho. Pedrinho. Esse aqui é o meu nome, Fabrício. Fabrício. Esse é o Clark. E o Clarkente. Pedrinho, Fabrício, Clark e o Lucas aqui, o pessoal nos bastidores. Só esperando o horário para tocar mais sertanejo para você que nos acompanha. São 11 horas e 28 minutos. Lembre-se que este é o Agora, o programa da sua comunidade, sua participação. É sempre muito bem-vindo, toma aquela água, mas não toma muito geladinha não, que é para não embargar a garganta ali, viu? O João está lá dentro. Toda vez que você canta, o João fica se tremendo lá, porque ele é seu fã, fã número um. Vamos lá, diretor Ivan Nascimento. Solta a Marcelo Asmar. E Marcinho, o que está acontecendo? Eu já ia chamar o diretor, Marcinho. Não ia nem te chamar. Não, me chama, me chama, me escolhe. Ei, me escolhe. Olha só, Maral, a gente está falando de sertanejo aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre espetáculo infantil. Eu estou aqui com a Alice. Que linda, Alice. Esse olho é de verdade, Alice? O meu também, mas eu ponho essa linha de castanha para dar uma disfarçada, porque o ser humano fica assim, ofuscante com esse olho azul. E com a Rafaela aqui também, né, Rafaela? É o espetáculo Alice no País das Maravilhas que está acontecendo no Espaço Cultural Trilhares, é isso? Deixa ela falar do espaço, depois a gente fala do espetáculo. É, o Espaço Cultural Trilhares, ele inaugura agora, dia 23, domingo, né? E o Espaço Voltado para o Público Infantil. O objetivo do espaço é semear diversas formas e expressões culturais nas crianças. Então teremos aula de teatro, dança, música, canto livre também, programação cultural. Incentivar a cultura entre as crianças, né? Isso. Isso é muito legal. Isso. E programação também cultural voltada para a escola. Tem uma programação especial para as escolas visitarem o espaço. A cada mês nós vamos abordar um tema, um clássico. Esse mês nós estamos, na verdade, iniciar agora, dia 23, e vai até o final de setembro com o espetáculo da Alice nos domingos. Só que durante a semana a programação cultural sempre é voltada para o espetáculo. Por exemplo, nós vamos ter oficinas criativas. As crianças vão aprender a transformar objetos simples em personagens da Alice. Da Alice, tu faz mais um coelhinho, tem um reloginho lá do tempo, né? Isso. E além disso também, na programação onde as escolas vão visitar o espaço, quem recebe as escolas é o autor, o personagem vivo da obra da Alice. Então ele conta um pouco da biografia dele, tem show de fantoches voltado para o tema. E lá nós vamos... E aí durante a semana todas as crianças ficam interagindo com os personagens do espetáculo que acontecem no domingo, é isso? Não, na verdade, assim, nós vamos interagir com a história, mas os personagens só aparecem no domingo. Ah, ok. E são eles que recebem as crianças. Ok, vamos conversar com a Alice. Olá, bom dia. Tudo bom, Alice? Tudo ótimo. E aí vai ficar até quando o espetáculo lá? Até o final de setembro. Começa agora com a nossa inauguração, dia 23, domingo, no País das Maravilhas. É uma adaptação da obra Alice no País das Maravilhas e conta a história de um menino que ele não gosta de ler e só gosta de livro com gravuras. Aí os amigos deles ajudam... Só com desenho, né? É, só com desenho. Ele não gosta de ler. Aí os amigos dele incentivam a leitura, dão um livro para ele e ele embarca nesse livro. Aí quando ele começa a ler, ele entra no País das Maravilhas e a cada página virada ele encontra um personagem. Que é isso que é ler livro. Quando a gente entra realmente nesse mundo da leitura, né? A gente imagina, toda a história na cabeça da gente realmente mergulha na história. É isso, eles incentivam a usar a imaginação mesmo. Com a imaginação ele pode ir para qualquer lugar. Só os domingos? Só os domingos. Só os domingos, às 4h. Mas com duas seções. Isso, às 4h. Das 16h e 18h30. E 6h30 da noite. Olha só que legal, né? Então, ingresso? 30 reais, valor único. E é para papai, mamãe, titio, filhinho. Cabem quantas pessoas no espaço? 40 pessoas, né? Por sessão. Por sessão. Isso. Mas se ficar lotado até o final, tem alguma expectativa de prorrogação? Alguma coisa? Com certeza queremos. Né? Então, venham. Venham, né? Venham assistir. Vão assistir. Porque essa aqui é a Alicia e todas são assim. E elas vestindo ali a roupa. Eu falo, meu Deus, será que é confortável isso? Então, todos os personagens que ele encontra é de papel. Porque saiu do livro. Muito legal. Ele acabou de ler e saiu do livro. Muito legal. Então, é muito interessante. Vai ter muita coisa legal para ver. Então, venham. Quem está dirigindo vocês, o grupo, né? Com a apresentação do Alice no País das Maravilhas, é o Clayson Charles e a Camila Duarte, né? Eles é que estão ali também interagindo com as crianças. Também vão estar lá? Sim, eles fazem parte do Elenco, além da direção. Eles são os contadores de histórias, os amigos do Romeu, que levam ele para essa aventura. Que legal. E durante a semana, qual é o horário de funcionamento lá, Rafaela? O espaço, ele funciona de quarta a domingo. De quarta a quinta são as aulas, né? Teatro, dança. E sexta-feira é a programação voltada para as visitas escolares. Aí, sábado, tem as oficinas de criatividade, show de fantoches. O dia todo. Oficina para a família, isso. Na verdade, o Milênio Shopping abre de nove e fica até as 21 horas. O espaço também funcionaria assim. De nove às 21 horas. Então, o Espaço Cultural Trilhares, ele fica lá no primeiro piso ali do Milênio, né? Isso, em frente ao Picanha Mania. Dentro do Milênio. Bem em frente ao Picanha Mania. Tá dado o recado, não se esqueçam. Que vocês precisam conferir aí. Olha só, Alice linda. E ela parece uma boneca mesmo, né, minha gente? Olha só. Só aqui. Aqui é de verdade mesmo. Entendeu? Então, é todos os domingos às 4 horas da tarde, às 6h30 da noite. Todos os domingos até o final de setembro. 30 reais o ingresso para toda a família. Valor único. Valor único para toda a família. Não interessa se é adulto, se é criança, se não sei o quê. E todo mundo pode participar de quarta a domingo. Quarta a sábado, fazendo todas as atividades lá. E no domingo, vendo o espetáculo no País das Maravilhas. Não é Alice no País das Maravilhas. É no País das Maravilhas. Show de bola. São 40 lugares só no Espaço Cultural Trilhares. Não é isso, Rafaela? Então, antecipe-se e compre o seu ingresso. Obrigada. Dona. Muito obrigada. Bom dia. Estamos à disposição, tá? Um bom dia para vocês a morar contigo. Muito bem. São 11 horas e 34 minutos. Nós vamos falar agora sobre os avanços tecnológicos na área de telecomunicações aqui da capital e os desafios. Isso foi tema, aliás, de uma reunião entre profissionais e empresas que trabalham no setor aqui na capital. Reportagem na tela. Em comemoração aos 10 anos de uma empresa de telecomunicações e monitoramento de segurança, profissionais da área se reuniram em um hotel na zona centro-sul de Manaus. E o assunto? Tecnologia e os antigos desafios da Amazônia. Um dos desafios é infraestrutura. Então, por exemplo, apostar nas empresas que estão oferecendo serviços de infraestrutura na região. A gente tem que pensar que a tecnologia, ela não é apenas um produto de consumo, mas ela é uma ferramenta importantíssima para gerar novos negócios. Ronaldo Lemos é especialista em internet e tecnologia. Elaborou do marco civil da internet aprovado ano passado pelo Congresso Nacional e destacou a importância nos investimentos privados no setor. Tem que ter infraestrutura, é claro, esse é o começo, mas a gente tem que apostar também no empresário, no empreendedor local que queira fazer com que a tecnologia tenha um impacto na região. A nossa intenção é investir cada vez mais e crescer cada vez mais aqui. As oportunidades são muito grandes. A cidade demanda muita infraestrutura, demanda muito serviço de qualidade, principalmente serviço de qualidade. E nós estamos aqui dispostos a fazer esse investimento. O evento reuniu também empresários do ramo que trocam experiências e várias palestras aconteceram durante o dia. Bacana quando a gente escuta no momento de crise, né, empresário, dizer que estamos dispostos a fazer investimentos. Isso é muito importante, porque investimento também significa novos postos de trabalho, emprego e renda para a população do nosso estado, é claro. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade, 11 horas, 36 minutos. Já já depois do intervalo tem semanas premiadas, ainda nesta edição você vai conferir mais um sorteio. É o vigésimo terceiro sorteio. E olha, eu vou dizer uma coisa, já está valendo 600 reais, porque o ganhador não chegou por aqui, talvez não enxergue, mas se chegar vai levar seus 500. Mas desde já, eu já estou anunciando aqui 600 reais no vigésimo terceiro sorteio. Ainda nesta edição você vai conferir, quem sabe passar um fim de semana cheio da grana. Até já! O sucesso das semanas premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Compre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que serão sorteados no Agora é Festa. Semanas premiadas, só no Jornal Agora.